Você começou a introdução alimentar do seu bebê e agora ele está comendo comidinhas. Mas você está na dúvida, será que o bebê deve continuar mamando? Na mesma frequência? Na mesma quantidade? E aí, o que você faz? Vamos conversar sobre isso hoje. Olá, eu sou a Renata do blog Vem Sem Manual. Tudo bem com você? Que bom ter você aqui comigo. É a primeira vez que você está me vendo? Não me conhece ainda? Então já clica aqui embaixo no botão se inscrever. É esse botãozinho vermelhinho que está aqui embaixo desse vídeo. E clica no sininho também para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Eu preparei o vídeo de hoje com muito carinho, com muita dedicação. Então fica até o final para você não perder nada. E já clica no botão gostei. Isso é uma retribuição ao conteúdo que eu estou criando aqui para vocês. E me ajuda demais a divulgar o vídeo para outras pessoas. O YouTube entende que esse conteúdo é legal, esse conteúdo é relevante. E passa a mostrar para mais famílias, para você de graça e para mim faz muita diferença. Clica no botão gostei. Isso é super importante para mim. Então o seu bebê chegou nos seis meses e você está começando a introdução alimentar do seu bebê. Se o pediatra recomendou a introdução alimentar antes dos seis meses de idade, as regras também se aplicam ainda mais profundamente. Porque o ideal é que o bebê passe a se alimentar de qualquer alimento sólido, qualquer. Aquele suquinho de laranja, pastinha de ameixa, qualquer um, a partir dos seis meses de idade. O ideal é que até seis meses completos, o bebê se alimente exclusivamente de leite materno. Ou se não foi possível, de forma. E por que com seis meses? Porque é a idade em que o bebê está pronto para começar a se alimentar. E é a idade em que o sistema imunológico do seu bebê está em franco desenvolvimento. Então você vai reduzir um pouco as chances de alergia alimentar. Eu tenho dois vídeos aqui no canal. Um sobre sinais de prontidão para a introdução alimentar. Para você avaliar se o seu bebê está prontinho para passar a se alimentar. E um outro sobre essa janela imunológica que eu acabei de falar. Estou deixando aqui em cima, nos cards desse vídeo. E também aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Para você assistir logo depois que você terminar esse daqui. Nós consideramos que nos três primeiros meses da introdução alimentar, nós estamos num processo de experimentação. De provar novos alimentos, de provar novas texturas, de provar sabor e salgado, doce, amargo, azedo. E por isso é muito, muito, muito comum que o bebê, neste período, coma muito pouquinho. Ele vai provar, ele vai testar. É tudo, tudo, tudo novidade. Ele nunca provou esses sabores. Ele nunca provou essas texturas. Ele nunca provou essas temperaturas. Então tudo é uma novidade. É a normal que causa estranheza que o seu bebê não aceite muito bem de primeira. Por isso, o leite continua sendo o principal alimento do seu bebê, mesmo durante o processo de introdução alimentar. Você fez a papinha, fez a frutinha, amassou a frutinha, deu para o seu bebê, você colocou na boca, ele jogou para fora, colocou na boca, ele jogou para fora. É normal, a gente precisa continuar oferecendo, precisa continuar testando, precisa continuar o processo de introdução alimentar. Mas é normal que esses alimentos não estejam necessariamente nutrindo o seu bebê. Porque ele não está comendo o suficiente. O que está nutrindo realmente, o que está fazendo com que ele ganhe peso, o que está fazendo com que ele ganhe força, com que ele se desenvolva, é o leitinho da mamãe ou o leitinho da fórmula, se for esse o caso, na sua família. Então, respondendo a pergunta inicial desse vídeo, depois que começa a introdução alimentar, o bebê continua mamando? Sim, e continua sendo o principal alimento do seu bebê, até pelo menos um ano de idade. A partir dos nove meses, a tendência é que o bebê comece a aceitar um pouco melhor os alimentos. Se ele passa a se alimentar um pouco mais, o sistema de fome do seu bebê vai gradativamente mudando. Ele vai se acostumando com os sabores, principalmente o doce, que normalmente é o que é aceito primeiro, seguido pelo salgado. O amargo e o azedo costumam demorar um pouquinho mais para serem aceitos. O bebê vai começar a se acostumar com texturas novas, o bebê vai começar a se acostumar com temperaturas novas, e ele vai começar a ganhar familiaridade com alguns sabores que ele já aprovou antes. Então, você ofereceu uma bananinha para ele no comecinho da introdução alimentar, dali uns dois, três dias se oferece de novo, dali uns dois, três dias se oferece de novo, ele vai com o tempo ganhando familiaridade com isso, ele passa a gostar daquele alimento e passa a comer numa quantidade um pouco maior, passando então a se alimentar efetivamente, a se nutrir efetivamente com esses alimentos. Mas Renata, e se eu oferecer a papinha para o bebê, se eu oferecer a comidinha para o meu bebê, e ele não quiser, eu posso continuar dando o TT? Pode, mas é preciso continuar insistindo, continuar oferecendo o alimento. Então, se você está oferecendo a papinha para o seu bebê, a frutinha, o que quer que seja para o seu bebê, e ele está colocando para fora, quando eu falo colocar para fora, não é vômito, eu estou falando sobre ele jogar com a língua mesmo, eles colocam a língua para fora e o alimento vai junto. Continua insistindo devagarzinho, com paciência, uma dose extra de amor, uma dose extra de dedicação, para o seu bebê comer pelo menos um pouquinho. Não vai deixar o bebê com fome, é claro que não. Ele não come mesmo, ele não está comendo? Ofereça ao peito, alimente o seu bebê, dali a pouquinho você oferece de novo o alimento para o seu bebê. Oferece de uma outra forma, oferece em uma nova composição. Então você testou um ovinho em formato de omeletinho? Tenta um ovo cozido, tenta um ovinho mexido, tenta um ovinho em pedaço, muda a forma, muda o jeito de oferecer, até você encontrar uma que o seu bebê aceite. Muitas crianças, em especial as mais velhas, aqui a gente fala mais de bebê, né, mas quando a gente fala das crianças mais velhas, muitas acabam recusando o alimento mais pela textura, do que necessariamente pelo sabor. Isso é comum, acontece bastante. Então é importante você variar as formas de apresentação dos alimentos para o seu bebê, já desde bem pequenininho. Além das formas de apresentação e do fato de tudo ser novidade, um dos pontos que acaba causando o recuso alimentar do seu bebê é porque nem sempre nós mães estamos preparadas para fazer uma papinha, para preparar uma papinha saborosa, gostosa, que seja nutricionalmente equilibrada e que também seja gostosa. Ainda mais se considerarmos que o ideal é que o bebê não consuma sal até pelo menos um ano de idade. Aí a gente tem que ser muito, muito, muito criativa para preparar alimentos gostosos, saborosos e sem sal, usando somente outros temperos. Por isso que ter um livrinho de receita de papinhas de bebê é super importante, ajuda muito, muito, muito na hora de você fazer as suas compras no supermercado e na hora de você cozinhar os alimentos do seu bebê, independente do método de introdução alimentar que você decidir usar na sua casa. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de um livro de receitas de papinhas de bebê que eu gosto bastante, tiro muitas ideias muito legais desse livrinho e ele é super baratinho, vale super a pena. Clica aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo para você conferir. Gostou das informações de hoje? Eu fiz tudo com muito carinho para você, espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, não se acanhe, coloca aqui embaixo nos comentários para mim que eu vou me dedicar a responder isso para você, a buscar uma resposta para você. Já curtiu o vídeo? Se não curtiu ainda, esse é o seu momento. Clica no botão joinha, isso é super importante para mim, me ajuda demais e também pode compartilhar esse vídeo com outras mães que podem se beneficiar dessa informação assim como você se beneficiou agora. Bem, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.